Estamos de volta, né? Estamos de volta, estamos de volta e eu quero time forte sempre, time para buscar. E se ontem eu disse que tinha um pessoal do Clube Esportivo Amoré, por que o Clube Esportivo Amoré estava aqui ontem? Porque aqui a gente disse que é o Santuário, daí a semana passada, quando o Amoré perdeu para o Pelotas 2x0, que estava praticamente tudo fora e tal, e aí o Marcelo, o preparador de goleiros, o Roling, me ligou e disse Pá, o Santuário sempre funcionou para mim, eu até fui campeão gaúcho, e será que não funciona o Clube Esportivo Amoré? Daí eu vou aí, eu vou levar o pessoal e aí, vem, vem que nós vamos reverter esses estados. E aí ele veio e não é que quem brilhou foi o goleiro dele, quem ele prepara? E ontem ele trouxe o goleiro aqui, veio o Nicolas aqui, que é prata da casa, é de Novo Hamburgo, e está lá no Amoré e o Amoré está aí na final. Então a gente está torcendo. Hoje a gente, sou um cara que vem toda quinta-feira aqui falar de velocidade, o ligeirinho, mas também sou um cara que, esse cara é o cara do piso, esse cara, ele tem um coração bem maior, um cara que eu conheci como assessor de imprensa do Amoré, hoje é um dos grandes repórteres. Eu fico tão feliz quando eu estou escutando uma jornada esportiva nas coletivas, e eu vejo a voz dele fazendo a pergunta e sempre perguntas inteligentes. E que bom que um companheiro ofereceu lá para que ele pudesse fazer uma cirurgia. Vocês vão saber daqui um pouquinho, porque nós teremos um show aí em benefício de tudo isso. Eu estou falando, o ligeirinho vocês sabem quem é, que está todas as quintas aqui. Está aí, vamos abrir aqui. Olha aí. Esse é o Del. E o Del hoje trouxe o Jairo, o Jairão. Boa noite, pessoal de casa. Eu tenho que dizer assim, cara, eu estou extremamente contente com a surpresa hoje, chegar aqui no estúdio e encontrar com o Jair, o cara, que eu conheci também o Waldir como assessor de imprensa do Amoré, uma grande... Te boicotava muito lá, não? Não, não. Não? Pelo contrário, sempre... Enquanto ia filmar atrás lá, não te boicotava, não? Pelo contrário, cara, sempre... Não, sei sincero. Eu sempre fui um cara que eu... Não, nunca, velho, nunca. O cara não precisa disso, rapaz. É, então está bom. Nem de brincadeira. Não, olha, e eu quando fiquei sabendo aí que os companheiros, os colegas, o Pedro Ernesto, depois ele vai falar, estão preparando o vaso, o presidente da federação, todos. E aí eu disse, eu tenho que trazer ele, esse camarada, aqui, porque é na segunda-feira, vai ter um show, e que bom que a classe está unida. Nós precisamos disso aí, por isso, boa noite, Jair, satisfação tê-lo conosco aqui, mais uma vez, né? Nosso companheiro da Rádio Granal. É, galera. Galera, galera. Da Rádio Granal. Galera, galera, galera. Muitas vezes a Granal está... Não, mas a Granal também... Onde eu tenho grandes amigos. Não, é, galera. Mas, o Waldir, só um detalhe. O Jair não é um cara só do futebol, é um cara da canoagem também, está sempre envolvido lá em Curitiba, está sempre lá. E tem evento agora na sequência, tem três coroas. Então, tá. Bom, boa noite aos telespectadores da Vale TV, grande Waldir, grande ideal. Uma satisfação, mas uma vez, está aqui. Antes de dizer, e ele é o apresentador do Conversa de Peso da TV Sonopolda. Isso, do Sonopolda. É, o Sonopolda aí também, né? Isso mesmo. O Rodrigão, o nosso diretor aqui da Vale TV, ele disse, bom, preciso alguém com perfil para apresentar esse Sonopoldo. Muito bom. O mesmo programa que já tinha em Novo Hamburgo, que já é um sucesso há bastante tempo. E, poxa, muito me honrou. A gente já está indo para o programa de número 90, hein? Como passa rápido. É o próximo programa agora, é o programa de número 90. E já, já, mais uma semana aí, duas semanas, chegamos ao programa número 100. Eu espero contar com os senhores, porque, para o telespectador saber do Esporte na TV, já falei para os dois várias vezes, eles comparecerem no programa e até agora nada. Não, mas vou justificar. O dia que ele me convidou, eu estava no hospital com a esposa fazendo cirurgia. Nesse dia foi desculpa. Eu tive que dar uma atenção especial para ela. Esse dia teve desculpa, os outros 50 que eu convidei. Mas eu prometo, vai ser muito legal, cara, participar desse programa aí, porque eu acho que nós sempre que trocássemos figurinhas e nós sempre que, muitas vezes, valorizar, muitas vezes, nós mesmo não valorizamos a nossa classe. Nós sempre que valorizar. Eu me lembro, um dia, para dois colegas de rádio, eu trabalhava numa rádio e eles trabalhavam na outra. E aí, um dia, eu chamei eles num canto e disse assim, pô, nós temos que parar com essa frescura de piguinhas aí e briguinhas. Nós temos que ser amigos, porque os diretores das nossas rádios, eles tomam um cafezinho junto para decidir muita coisa. E nós estamos aqui, nós temos que batalhar pela audiência, cada um batalha pela sua audiência. Mas de forma limpa, né? Mas nós temos que ser amigos, porque amanhã ou depois, ou eu estou trabalhando com vocês, ou vocês estarão trabalhando comigo. E amanhã, isso para a verdade. E aconteceu justamente isso. Não passou um mês lá, depois daquela conversa, eu estava trabalhando com os dois. E aí, no mesmo time. A vida é assim, né? Lutando pelo mesmo, camiseta. Então, nós temos que valorizar. Por isso que eu estou extremamente feliz com todo esse movimento. Eu quero que tu fale um pouquinho do que vai acontecer segunda-feira, né? Num show que vai acontecer. Isso mesmo, Valder. Na verdade, esse movimento todo começou a questão de três meses atrás, três, quatro meses, lá por junho, mais ou menos, quando o Pedro Ernesto, num credenciamento lá da Arena, que o Valder conhece bem, não sei se o Del já esteve lá naquela área, me procurou, né? A gente chegou para fazer um credenciamento e ele disse, Jair, eu preciso falar contigo. E aí ele disse, cara, eu, Edgar Vasca, nosso presidente da Associação dos Credenciais das Esportivas Gaúchas, estivemos conversando e, poxa, a gente, né, te vê aí subindo, descendo escada de estádio, correndo nos gramados, enfim. A gente está preocupado pelo teu sobrepeso, enfim, a obesidade, que ali na frente possa ocorrer alguma coisa. O que que tu acha de fazer um tratamento? Em cima disso, logicamente que eu aceitei, até porque já era algo que eu tinha essa intenção há bastante tempo. O Pedro Ernesto acabou conseguindo, tem muitos contatos, né, acabou falando com o doutor Marcos Reuch, do Hospital Mãe de Deus. Num primeiro momento, a ideia era fazer um tratamento com o balão gástrico, aquele, né, o balão que vai dentro do estômago. Então, pelo meu sobrepeso, chegou à conclusão que seria melhor, então, partir para uma cirurgia bariátrica definitiva, né. Então, aí entrou o doutor Fernando Luquez, diretor da Santa Casa, no circuito, e, através dele, uma cirurgia que, se for pagar particular, ela custa em torno de 50 mil reais, ou se for esperar pelo SUS, leva aí de 4, 5, às vezes 6 anos para ser chamado. O Fernando Luquez conseguiu, enfim, junto com o Pedro, por essa parceria dos dois, abater esse valor para 19 mil. Claro, ainda não foi o Ronaldo. Então, em cima disso, o Pedro foi atrás de parceiros. O primeiro parceiro foi o presidente da Federação Gol de Futebol, Francisco Novelleto, que já adiantou esse valor. Na verdade, esse valor já existe. E agora, só que esse valor é da Federação, não é do Novelleto, não é, enfim. Então, tem que ser reposto. Por isso que, na próxima segunda-feira, na sede da Federação Gol de Futebol, a partir das 19h, 7h da noite, assim que o Waldirais não terminear o programa, eu quero que ele vá para Porto Alegre. Com certeza. O Del também está convidado, os amigos aí que estão conosco. A partir das 19h, em uma recepção, então, eu não vou poder comer, né, porque agora eu estou fazendo esse tratamento. Mas vai ter comida e bebida. Ah, já, é muito bom. É, desculpa, né, desculpa, desculpa. Não perdeu. Ou vai ser me despedido, porque vai ter comida e bebida liberada, desde vinhos, espumantes, refrigerantes, cerveja. Além disso, comida, né, carne, salames, queijos, enfim. Isso tudo está no pacote do ingresso, que custa 100 reais. E logo após, a partir das 20h30, o show, com presenças já confirmadas do próprio Pedro Ernest, que, além de narrador de futebol, é cantor, né, o Pedro, o Guri de Uruguaiana, Elton Saldanha, o Nando Gross e Bando, o Nando Gross que é lá da Rádio Guaíba, enfim, algumas figuras, se eu não estou enganado, o Neto Fagundes também, parece que confirmou presença, o Vitor Castiel, ator e humorista. Então, algumas figuras que vão fazer... O Aquele que faz Santaninha também, não é? O Duda Garbi, ele ia participar, até, na verdade, no início, o projeto era com ele, mas parece que, enfim, surgiu algum imprevisto, alguma coisa, que no dia 30 ele não vai poder. Eu sou eu que o Pedro me passou, então, até o Pedro parou de anunciar o Duda, porque, se eu não estou enganado, o Duda não vai poder comparecer. Mas, enfim, vários artistas conhecidos do Rio Grande do Sul estarão presentes. Além disso, grande parte dos colegas da Crônica Esportiva, independente, de bandeira de rádio, desde as rádios locais aqui, a Rádio ABC, Rádio União, o pessoal da Rádio Progresso, o pessoal da Visão do Vale de São Leopoldo, e aí, claro, as grandes de Porto Alegre, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, Rádio Grenal, onde tem grandes amigos que estarão a maioria presentes. Enfim, o que, poxa, me honrou muito. TV Novo Hamburgo, TV Safieres, né, Campo Bom, TV São Leopoldo, TV Estância. Eu estava na porta da rádio, agora vamos para a TV. Vale TV. Enfim, todos os amigos da Vale TV. Então, poxa, muito me honrou, sabe, toda essa mobilização que foi feita, para o pessoal saber, desde o início de setembro, eu já tenho feito uma série de exames, porque não é um tratamento que tu vai lá, ah, eu quero fazer e acabou. Passa por uma bateria de exames, desde exame de sangue, raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecografia abdominal, endoscopia, já foi feita, nunca tinha feito na minha vida uma endoscopia, não tem nenhum perigo para alguém que for fazer. Ah, muito bom. Eu tinha receio, eu sei, ah, tu leva um sedativo e tal, entra um cano pela tua boca, vai lá no teu estômago, não tem nada. Eu acordei 20 minutos depois, levantando da cama e indo embora. Estava super bem. Já estava indo para a intermeditiva. Exatamente, exatamente, ou seja, então, fazendo essa bateria de exames aí, além disso, já consulta com psicólogo, consulta com nutricionista, consulta com endócrino, clínico geral, ou seja, é todo um processo, e aí, quando tiver tudo concluído essa parte de exames, aí sim, se parte para a cirurgia propriamente dita, e depois da cirurgia, o que eu acho muito legal, e está de parabéns toda a equipe da Santa Casa, e eu acredito que os outros tratamentos também sejam assim, ou se não são, tem que ser, durante um ano após a cirurgia, essa equipe de nutricionista, psicólogo, enfim, toda a equipe médica que te acompanhou no pré-operatório, ela fica te acompanhando regularmente, durante um ano após a cirurgia, para ver como é que vai evoluir, para ver como o teu organismo vai reagir, desde justamente a questão da cabeça, que é o psicólogo, né, conversando, tratando isso, a nutrição, né, para controlar a alimentação, o clínico geral sempre para avaliar os exames, ou seja, muito legal isso, e tudo isso está sendo feito, e aí, claro, segunda-feira vai ter esse show, R$ 100,00 de ingresso, com direito a bebida e comida liberada, show dos artistas que estarão presentes, grande número de personalidades do meio da crônica esportiva, e também do futebol, segundo informações, tem alguns jogadores, dirigentes que também estarão presentes, ou seja, todos convidados lá, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a partir das 19h, a recepção, 20h30 começa o show, e aí... Sede da Federação Gaúcha, qual é o endereço? Isso, lá na Avenida Ipiranga, número 10, é na esquina da Ipiranga, com a Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira Rio, né, é bem, muito fácil de chegar, quem está indo para o Beira Rio, passa do lado da Federação, não tem erro, então, muito fácil, tem estacionamento interno também, não tem perigo nenhum, está todo mundo convidado, a expectativa é em torno de 300 convidados na próxima segunda-feira. É, e eu faço um convite para conhecer essa figura humana, fantástica aí, ele é grande, mas o coração dele é muito maior, só quem convive com ele sabe disso, então, eu estou fazendo esse convite para nós, colegas da imprensa, poder prestigiar, e vamos lá fazer, porque realmente chegou a hora de nós nos darmos as mãos, e muitas vezes, nós mesmos não nos prestigiamos, nós mesmos não nos valorizamos. E quantas vezes isso ocorre, né, Valdir? Ah, e aí... O que é muito mais perigo. E hoje, está lá ele, amanhã pode ser eu, ou de qualquer um outro, então, nós temos que realmente valorizar a nossa classe. Ainda mais que vem eleição da SEG, novamente, no final do ano, então, poxa, que os colegas estejam realmente unidos, independente da causa, né, poxa, eu fico muito honrado que nesse momento é algo que vai me favorecer muito. Mas é o Aldegar que conseguiu aí... Exatamente, fazer essa reformulação. Porque nós tínhamos alguns problemas na SEG, a nossa instituição, né, tivemos um problema. Mas o telespectador não está sabendo. Lembra de cabeça qual é o teu número na SEG? Sei. Lembra? Qual é o teu número? 3986. Pô, o meu é... Nem lembro o meu de cabeça, tem que olhar na minha... O do Valdir, o do Valdir, não, o Valdir, acho que é 200. 261. Que sorte que não é o 271, é o 261. Não, o 171 seria o outro, né? Ele é. Então não é o 271, não. É o 161. Então... 261. 261. 261 é o meu... Ou seja, o Valdir era praticamente um dos fundadores da SEG. Já não paga mais. Alguém me disse um dia, um vice-presidente esteve aqui na televisão, disse assim, são considerados fundadores da SEG os primeiros 400. Olha isso, Valdir. Se realmente fosse os primeiros 400, eu sou um dos fundadores. Que maravilha. Da SEG em 1984, acho que... A SEG está completando nesse ano de 2017 72 anos. 72 anos. Inclusive vem a comemoração, na verdade, esse show que terá na segunda-feira já faz parte das comemorações. E acho que no mês de novembro ou até dezembro, a intenção do presidente Edgardo Vaz reinaugurar a sede, lá na Andradas. Então também vai ter um grande evento para isso. Bom, Del, tu viu que a gente, eu sei que tu ficou muito feliz em ter dividido o teu espaço aí com o Leopoldeiro. E o pessoal viu que é boa causa. Onde estava aqui o Clube Esportivo Aymoré, com um colega nosso também, o Norberto Schmidt. Grande Norberto Schmidt. Não, não vai ficar bravo, mas o Júlio Cássio sabe Pelo contrário, o pessoal sabe do carinho. Até porque, né, talvez o pessoal mais jovem às vezes esqueça e a história vai se perdendo um pouco. Mas, poxa, Novo Hamburgo pertencia a Serampudo, né? Com certeza. Com certeza. Era tudo uma só e continuamos sendo. Em segunda-feira, à noite, nós tivemos o lançamento do filme documentário dos 90 anos. Movimentos 90 anos de Novo Hamburgo. Foi um negócio que a TV, que através do Rodrigo, do Rodrigão, aí toda a nossa equipe aí. E foi um sucesso também, né, Valdir? Um sucesso. Não pude comparecer. Mais de 800 pessoas na Pevalle, lá, para assistir o lançamento. Então, conta a história de Novo Hamburgo e isso é muito importante. Mas, Del, sei que você trabalhou muito no fim de semana. Ah, foi. Puxar de... Então, fala aí. Fala rapidamente, então. Jário, eu queria botar vocês dois junto um dia para fazer comigo. O Valdir já foi, cara. O Jário, que é um cara do futebol, da canoagem, a gente tem que ir para uma corrida também, né? Sim. Vamos fazer essa cirurgia e depois a gente... Vamos lá, vamos lá. Pô, e olha que eu gosto muito. Não, em novembro agora, em novembro nós vamos ter as 12 horas do kart lá em... Ah, já vai ser. Já vamos arrastar o... Já fomos lá para o Veloparque para brincar lá um pouco, ou seja, a gente curte muito o automobilismo também, viu? Então, é nosso convidado. Bom, Tiro, mas assim, final de semana, teve estoque caro em Tarumã, um grande templo, vamos dizer assim, depois de Interlagos, eu acho que seria considerada a segunda pista mais tradicional do Brasil, a nossa mais tradicional, né? Onde iniciou o estoque lá em 79. E duas provas sensacionais, Valdir. Duas provas onde o pessoal da equipe do Andrés Matheus, o Galide, largou na ponta, não conseguiu segurar e teve uma prova onde quem levou a melhor foi o Daniel Serra, que segue o líder do campeonato, aumentou a diferença dele para o segundo colocado, que é o Thiago Camilo. E na segunda prova, mas assim, o estrategista, o gênio, o cara da matemática, ele deve correr com a calculadora ali, vendo que o cara é um gênio, é o ligeirinho, é o Ricardo Maurício, também o pequeno, grande piloto da equipe do Meinha, da RC Motorsport lá. Mas quem ganha muito, eu vou deixar para te mandar um abraço para o cidadão aí. Olha só quem está na área. Ele não está sozinho, estamos. Ele é pipoca, ele é pipoca. Na verdade, Valdir, quem manda no controle remoto na casa do Canizio é a pipoca. Grande Canizio. Por isso que não sai do 14. Então está ali, estamos na audiência. O Canizio já participou do comércio de peso, e os senhores, eu estou aguardando aí. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, de quem é apaixonado pela automobilização, minha esposa sabe que quando tem, principalmente Fórmula 1 ou mesmo Stock Car, estou sempre acompanhado. a questão é essa de ter duas corridas. Isso foi legal para o esporte? Foi demais, foi demais. Eu como telespectador, eu acho, não sei, para mim é um pouco estranho, tipo, o primeiro ganhou, mas daí vai ter outra corrida de novo. Não sei se, por que isso? Deu uma esquentada no negócio, porque o que acontece? em algumas etapas a gente tem duas provas, então a primeira prova, largam todos os carros pela pole position, até, enfim, o último. Sim, pelo tempo que foi registrado no treino. Exatamente. E depois, na segunda prova, o que acontece? Os oito primeiros, eles invertem o grid. Eu achei que era do dez, não é? Os dez primeiros, os oito, dez primeiros, eles invertem. O décimo passa a ser o primeiro e o primeiro passa a ser o décimo. Exatamente. O décimo que chegou em décimo larga na frente, que não é a pole position, não é a pole position, é uma inversão de grid, então o nono larga, o segundo larga em nono e assim por diante. O que acontece? Nessa questão aí, isso acabou dando um molho interessante no negócio, porque... Porque não é a mesma pontuação da prova principal, mas... Não é a mesma pontuação. Mas não é equilibrada nas forças. Exatamente. Então, assim, isso aí vem acontecendo da nova safra, vamos dizer assim, do automobilismo, equipes não tão fortes, vamos dizer assim, não estou chamando de fracas, mas não equipes de ponta, como existem as grandes... Quem estava tradicionalmente ficando em sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, hoje tem oportunidade de estar lá na frente. Tem oportunidade, exatamente, tem oportunidade... De brigar de igualdade. De brigar de igualdade de conseguir segurar uma pressão lá nos minutos da segunda prova. Então, é uma coisa bastante interessante. Uma coisa que eu falei... Só que o rapaz lá disse que... Já falou, acabou, né? Que é para te vir falar quinta-feira que vem. Vou falar rapidinho, então. Lá em... Não vou falar nada. Vou falar na semana que vem. É isso aí. Foi um grande prazer, Jairão. Valeu, valeu. Jairão, estou saindo aqui para a confraria Índica Pelé e semana que vem tem o evento da canoagem em Três Corotas. E segunda-feira lá na Federação Gaúz. Então, a partir das 20 horas e 30 minutos, né? Estaremos lá. Estaremos lá nessa grande festa, esse segundo encontro da imprensa do Rio Grande do Sul. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final, agradecendo aí ao Jairão, ao Del, né? E eu volto amanhã às 19 horas e 30 minutos no Esporte na TV, mas eu deixo o convite. Permaneça com a promoção da Vale TV. Uma boa noite. Tchau.